E aí pessoal, tudo certo ou tudo errado? Quero mostrar pra vocês aqui nesse vídeo o blog brunagora.com ou site brunagora.com Aqui você vai encontrar o que você precisa em termos de tabela de acordes Vamos aqui falar nesse vídeo de tabela de acordes de violão Você pode clicar aqui em começar ou você pode clicar em acordes de violão Vamos clicar em começar no verdinho É bem curtinho aqui a página, né? A primeira página do site Tá aqui no meio, tabela de acordes pra violão Bem fácil, né? Agora você pode descer Você vai encontrar algumas explicações iniciais Uma introduçãozinha E um vídeo sobre formação de acordes Tá vendo aqui cada notinha juntando com a outra E formando os acordes, parte teórica Se você quiser, direto ao ponto acordes base Temos aqui os maiores pra violão Começando pelo dó, terminando no si maior E o que você deve observar Para fazer esses acordes Com pestana e sem pestana Uma novidade aqui Que eu particularmente não tinha achado ainda na internet Então você tem o fá com pestana, por exemplo Com sons graves nas três de cima E os sons agudos nas três de baixo Completinho E aqui só os sons mais os sons agudos Você vai dar ênfase mais nas três aqui de baixo Se quiser, não precisa pôr essa quarta aqui não Se ficar difícil Pra você assim fazer o fá maior de uma forma mais fácil Também vai acontecer a mesma coisa nos menores Com e sem pestana Os sustenidos maiores, os sustenidos menores E aqui abaixo Algumas formas diferentes de fazer cada acorde Novamente que nós temos o dó maior Mas com mais opções De fazer esse dó maior Algumas opções Se você quiser imprimir Basta você clicar com o lado direito Do mouse em cima da imagem Salvar imagem como Né E você vem aqui Coloca o nome Pode pôr dó maior Por exemplo Dó maior E aí você salva Vamos colocar Desktop Pronto Salvou Aqui embaixo vai aparecer Você pode abrir o arquivo E aí você clica Contra o P Já dá pra imprimir Tá vendo? Como são muitos acordes Não vai ter como você imprimir tudo Uma folha só Uma coisa óbvia Né Vamos cancelar aqui Então você vai imprimir Só aquilo que realmente for Necessário pra você Aí você continua descendo Aqui tem outros grupos de acordes Vídeos explicativos Sobre esses grupos De minutos Mais embaixo um pouquinho Os menores estão mais pra baixo Viu? Só você ir descendo Bem que você acha os menores Acordes com o quarto no quarto Se você estiver na rua Acordes com o quarto na rua Importante fazer o acorde Da forma correta E é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Podem explorar aí A vontade Vamos clicar aqui Pra voltar no início Do Inhome Do site Brunagora.com Muito obrigado Se quiser Chegar mais perto Tá aqui Facebook Twitter Instagram E Etc Valeu Valeu